Olá, muito bom dia, meu pessoal, meus amigos. Estou aqui para fazer mais um vídeo hoje para vocês. Hoje nós vamos replantar essa samambaia. É uma samambaia de metro que eu comprei, mas ela veio num vaso muito pequeno, tá cheia, tem que mudar ela para uma cuia maior. Mas primeiro nós vamos falar um pouco sobre samambaia. Vocês sabiam, meus amores, que tem mais de 10 mil espécies de samambaia e elas são muito antigas. Elas têm 2.500 anos, elas são do tempo do dinossauro, ou antes mesmo. E tem várias espécies, vou falar algumas delas. Tem a samambaia asplênio, que é chamada de ninho de passarinho. A pessoa conhece ela também como ninho de passarinho. Tem essa samambaia nevada, que é muito bonita. Ela tem tipo, é tipo uma neve por cima das folhas delas. Eu não tenho todas delas aqui. Tem uma parte, mas o pergolado é alto, eu não pude tirar para trazer. Tem uma parte, aí eu só vou falar de algumas delas. Tem a samambaia, cabelo de anjo. A samambaia, chifre desliado, que ela é originária da Ásia. Tem a samambaia, avenca, que é uma espécie brasileira. Tem a samambaia de sol, que a maioria delas são de sombra, não pode pegar sol. Mas tem uma de sol, que as folhas delas são mais eretas, não são assim pendentes. Tem a samambaia. Asplênio, pavate. Tem a samambaia, rabo de pavão, que essa aí eu tenho muita vontade de adquirir. Que ela é linda, é linda e é difícil da gente encontrar. Tem a samambaia, renda portuguesa. Também tem a samambaia dourada. Essa dourada eu adquiri há poucos dias. É uma lindeza. Tem a samambaia prateada, que eu também tenho no meu cultivo. Tem a samambaia, pele de cocodilho, que é muito bonita também. Tem a samambaia... Amazônia. Tem vários tipos. Aqui são 12 das que eu tenho, mas eu não pude trazer, porque são altos. E para tirar, para botar aqui, vai ocupar muito espaço. Então, tem essa daqui, que se chama ela de metro, porque tem as folhas muito compridas. Ela, se não ser muito alta, as folhas dela vão ao chão, quando ela está no vaso grande, bem cultivada. É uma planta da sombra. Gosta do substrato bem airado. Gosta de água, tem que regar permanentemente, permanentemente, vocês têm que regar. Porque se não regar, ela vai ficando com as folhas feias. Agora, se você tratar dela bem, aí ela vai para frente e fica bonita. As minhas aqui, tem umas que, quando eu vou passar o pano no piso lá da floricultura, eu preciso arrimbar as folhas, porque estou arrastando no chão. Muito grande. Já estou com o substrato pronto aqui. O substrato delas... Ó, bem airado. Airado. Ela, ele é a base de folha de decomposição. É, paú de palmeira, que ela adora. Botei também um pouco de casca de arroz carbonizada. O adubo. E terra vegetal. Bom mesmo, é o substrato para floricultura. Mas não estava tendo aqui no momento, eu botei a terra vegetal. Pouco, que é misturada com um pouco de areia. E o adubo é humo de minhoca e torta de mamona, que ela adora. Depois que ela está replantada, com um mês de replantada, continua botando uma xírica de humo de minhoca no litro d'água, para fazer a rega no substrato. Então, pode usar aquele 20, 20, 20, que é para orcrídea. Aí, a gente bota ele na folha. É foliar. Se dá muito bem. Uma vez por mês. Mas, se você quiser sua samambaia melhor, mais bonita, bem viçosa, você pode fazer a adubação de 15 em 15 dias. Pois é, meus amigos, eu quero que vocês saibam que a samambaia tem mais de 10 mil espécies. E tem muitas espécies que é difícil da gente encontrar, mas eu vou adquirir as que eu não tenho. E que ela é uma planta ornamental para lugar externo, que pega muita claridade. Ela não gosta de vento. Ela não pode ficar em corrente de vento, que ela diminui as folhas, não cresce. Aí fica toda assim, com as pontinhas secas, soltá-lo. E ficando assim, essa folha que fica assim não vai mais para frente. Vai nascer outras. Tem pessoas que podam, que fazem a mudança assim de substrato. Poda ela. Eu não gosto de podar. Eu deixo de jeito. Aí vai saindo as folhagens novas e aí eu vou tirando essas velhas que estão meio estragadas. Assim que eu faço. Pois vamos agora para o replantilho. Vamos agora para o replantilho. Aqui no fundo do vaso, eu vou botar um pouco dessa palha em decomposição, para não cair o substrato na hora que ir regar. Depois eu venho com esses pedaços maiores do faro de palmeira. Que com o tempo ele vai se decompondo e aí ela adora, adora esse substrato desse jeito. Aí eu faço logo a drenagem com ele. Aí vamos colocar o substrato. O substrato bem drenante. Não vou olhar para minhas mãos. Porque eu meto a mão na massa mesmo. Fazer aqui uma caminha para colocar ela. Não quero deixar ela muito alta para não derramar o adubo na hora da adubação. Vou virar ele aqui para ver se eu consigo tirar. Porque o vaso é muito pequeno. A cuia é muito pequena e ela está... Acredito que não está solto esse substrato. Eu acredito que está bem compactado. Porque eu já mudei umas e estava só a terra. Olha aí, eu não disse para vocês que estava só a terra. Como é que vai para frente uma planta dessa? Agora eu vou dar as cavacadas aqui para tirar essas... Na verdade mesmo eu vou cortar. Porque se não cortar, não vai ter como sair. E aí ela está muito alta. Não vai pegar nada do outro substrato novo. A cuia que eu vou replantar ela não é muito grande. Porque as grandes eu já botei e as outras samambaia. Olha aí como é que está de raiz. Como é que está de fio. Mudinha nova, na realidade mesmo. Era para ser feita, era muda. Mas eu não vou fazer agora. Eu vou colocar ela aqui no substrato. Mas a cuia está pequena, pequena, pequena. Isso aqui vai ser só provisoriamente. Depois eu vou botar em uma cuia grande. E aqui ao redor eu vou enchendo de substrato novo. Enquanto eu coloco em uma cuia maior. Daqui é só para ela não morrer. Porque do jeito que ela está, ela não aguenta mais sem fazer as mudas. Mas como eu estou sem as cuias grandes, aí eu vou fazer desse jeito. E pelo menos ela vai se alimentando. Quando eu for fazer as mudas, ela já está bem alimentada. Olha o tanto de raiz que tem aqui. Pessoal, querem ter as coisas e não querem gastar. Aí fica judiando com as plantinhas desse jeito. Aqui eu vou ficar agulando ela, regando bem direitinho. Até eu mudar ela para uma cuia bem grande. Então fazer as mudanças dela. Não vou nem botar lá na área. Vou deixar ela aqui fora no quintal. Junto com as outras plantas. Só para ela se recuperar. Está feito o replantinho. Não ficou muito bom não, porque a cuia é pequena. Mas tem muito substrato embaixo. Aí ela vai crescer. Aí logo logo eu vou fazer a muda dela. Que as que eu encontrei junto com ela eram maiores do que essa. Eu botei nas cuias bem grandes. Então é uma beleza. Estão ficando boas. Pois era, meus amigos, meu povo. O vídeo de hoje era esse. Era só para quem não sabe saber, ficar sabendo agora que a samambaia tem mais de 10 mil espécies. E tem samambaia difícil da gente encontrar. Tem umas de origem de muito longe da América. Mas também tem umas de samambaia que são daqui brasileiras. Eu acredito que aqui dá muito bem para ela se recuperar. Pois era. O vídeo de hoje era esse. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha aprendido. E até o próximo. Tchau. Tchau.